Muito bem pessoal, agora a gente vai dar continuidade ao nosso formulário de cidades Já vamos lá para o nosso código fonte Para ver o que nós temos que fazer Aliás, vamos já alterar aqui os nossos locups com blocks Então vamos nele aqui Eu quero que ele liste de logradouro Vejo bem, logradouro, log Está gravando no cliente, não, ele tem que gravar no funcionário No campo, endereço, no caso Func, endereço Na verdade isso aqui pessoal, a gente só vai ter que mexer basicamente onde ele vai gravar Porque a listagem, ele está trazendo tudo certo aqui embaixo Bairro, bairro Então somente onde é que eu quero que ele grave Eu quero que ele grave no funcionário Agora no campo func, bairro E por último cidade, eu quero que ele grave no funcionário No campo então funcidade E agora por último cargo Esse sim eu tenho que fazer toda a parte de listagem Então vejo bem, eu quero que ele liste lá da minha tabela de cargo O campo que eu quero que ele liste é o nome O campo chave é o código Eu quero que ele grave então no DS funcionário No campo então cargo Está certo pessoal? Vejam então que eu já alterei os lockups como box deles Já está tudo ok Então na próxima aula a gente vai dar mais uma ajeitada Para ficar logo, logo funcionando esse nosso formulário de funcionário Valeu, até mais, tchau! 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 Tchau!